Começo novamente agradecendo a você que assiste nossos vídeos aí, deixa seu like, faz comentário, às vezes até se tiver algum erro, alguma coisa, ele pode pôr uma sugestão e uma crítica aí que vai ser muito bem-vindo. Essa segunda parte aí eu vou retratar aí na saída de Rio Branco da transportadora Gober, que fica localizada na entrada de Vilhena, nos fundos do Poço Carretão, onde fomos muito bem atendidos lá pelo pessoal da Gober, um abraço lá ao Messias e ao Jorge, que nos atenderam muito bem. Saímos de lá e fomos em direção a Inhapare, que é a aduana peruana. Um detalhe muito importante, a nossa aduana brasileira, ela funciona das 6 às 18, com duas horas de intervalo do meio-dia às 14, e nós chegamos lá, era meio-dia e dez, ficamos duas horas lá esperando eles voltarem. Você só entra no Peru com um documento de saída do Brasil, é uma fronteira que tem esse detalhe, eu nunca tinha visto isso em outra fronteira, mas lá funciona desta maneira. O ano passado a gente levou sorte de chegar lá num horário que a nossa aduana estava ativa, e a gente não teve esse problema de espera. Então fique sem aviso, se você chegar lá depois das 6 da tarde, ou antes das 6 da manhã, ou entre meio-dia e 2 da tarde, você não faz a documentação no Peru. Lá no Peru fizemos com o passaporte, documento da moto em nome do condutor, que fica tudo mais fácil, embora se possa ir com a sua identidade, e com uma moto financiada em nome de terceiro, só que desse vai ter que levar todas as autorizações desse terceiro, para poder dar a entrada da documentação na aduana peruana. Quanto ao SWAT, nós somos aconselhados a fazê-lo em Porto Maldonado, os agentes lá da aduana peruana acuditaram em nossa palavra, e nos permitiram de entrar ao Peru, sem o SWAT, visto que nós falamos que nós iríamos fazer em Porto Maldonado, como nós realmente o fizemos. Curta aí esse trecho da viagem, nós fomos de Rio Branco, no Brasil, e fomos até Las Pampas, no Peru, um lugar bastante pitoresco. Um abraço e até a outra. Música 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 Música